Deu? De que, filho? Do mato, só foi o gapi. Eu fui o gapi do mato, peguei a inchada. Tinha ali que assim, o gapi, o mato, o gapi da porta. Não tem força no braço não, porque cadê o braço? Cadê o braço? Cadê o braço? Não tem osso não. Mas não tem osso no braço, fosse no osso. Acabou a força do osso, o braço. Não tem braço não, acabou. Acabou a força do osso no braço. Crivi meu pai pelo do céu. Cadê a força do braço? Não tem osso, não tem força no osso mais não. Acabou. Que besta dizer uma coisa daquela. Eu tenho certeza que tinha força no braço ainda, sem nada. Nunca vi isso.